Oi gente, vídeo novo no canal e hoje vamos levar a Maju para cortar o cabelinho pela primeira vez. Eu tô aqui na minha mãe esperando ela descer, a Majuzinha tá ali, dormindo. Ela tomou vacina ontem, não sei se ela vai estar de boa ou não, mas hoje é meu último dia de férias, pós-licença. Amanhã eu volto a trabalhar e eu queria fazer isso antes de voltar. Então, vamos lá, vou levar vocês comigo, a gente vai no Shopping Moca, que tem um salão especializado em cortar cabelo de bebês. Ela ganha certificado, um pedacinho do cabelo, não sei exatamente como é, mas eu vou lá e aí a gente vai ver como vai ser. Então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ela ouviu e assustou, olha a vovó, cadê a vovó? Oh, meu Deus! Maju, Maju! Passou, meu amor, passou! Tadinha, tava tão bonitinha cortando, mas tinha uma neném autista do lado dela e aí cada vez que ela gritava, a Maju assustava e ela gritava muito. Então, a gente saiu agora, a Maju acabou de cortar e depois a gente vai voltar pra fazer a xuxinha, tirar a fotinha dela, pegar o certificado dela com a mexinha de cabelo. Deixa só a neném se acalmar lá dentro e depois a gente vem. Você cortou o cabelinho, minha linda perfeita? Você assustou com a neném? Ei, fica calma, tá? Ei, você quer fazer compras, é? Você tá linda de cabelo, coitadinho! Vamos passear e a gente já volta lá pra você acabar, tá bom? Vocês viram o trenzinho passando quando a gente chegou lá pra cortar o cabelo? É esse trenzinho aqui, pega aqui no segundo piso, paga R$15,00 pra dar uma voltinha pra criança. A gente não vai porque eu não vou pagar R$15,00 e a Maria nem vai entender nada, mas eu achei isso muito bonitinho pra criança. Oi, pessoal! Oi, filha! Oi, filha! Oi, filha! É? Oi, filha! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Que lindo! É, né? Sua mãe não deixa você ver TV em casa e viver aqui, né? Ninguém passa aqui pra mim. Tchau, 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 tchau! Oi, princesa! Oi, princesa! Oi, mãe! Oi, eu falei que é uma boneca, boladinho! Oi, princesa! Que maravilhosa! Mamãe nunca faz lacinho assim em você! Você tá linda! Você gostou do seu pote? Você não quer tirar foto com a vovó? É, não quer tirar foto com a vovó, só com a mamãe, só com a mamãezinha! Vamos almoçar no madeiro. Agora que essa menina tá pronta, né? Fazer um TT pra Maria. Pra trás ficou bonitinho o corte. Nossa, tava tudo despontado, bagunçado. E eu tô terrorista aqui, jogando tudo no chão, enquanto não vem a salada da minha mãe. Mas eu tô maravilhosa! Maria! E tá maravilhosa de cabelo cortado! Hein? Te amo! Estamos esperando a comida! Olha que lindo, filho! Certificado! Hoje foi um dia muito especial, pois realizei meu primeiro corte de cabelo. E aí tem a mechinha do cabelo aqui. Ó, que fofo! Maria, sem destruir, né? Tia Kekê! Ó, Tia Kekê que cortou o seu cabelo! Hum, chegou o pratinho da mamãe! Vamos almoçar pra ir embora. Um buracão! E no meio desse caos, vamos encerrar o vídeo, né filha? Fala tchau pessoal! Adorei meu corte de cabelo! O que que você gosta de fazer? Hum... Ahhhhh! Adoro! Coloca do avião! Gostou do seu primeiro corte? Gostou mais do avião! Que a sua avó fez! No papel! Então é isso! Esse foi o primeiro corte da Maria! Obrigada por estarem aqui em mais um vídeo! Um beijo e até o próximo!